Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a vasta gama que é a profissão fotógrafo. Existem várias áreas onde possam ser atuadas, onde precisa de um fotógrafo, de preferência bem preparado, um fotógrafo profissional. E eu separei essas áreas da fotografia em várias áreas. Antes de começar essa aula, eu vou falar para vocês aqui, na fotografia comercial, ela funciona muito próximo como um videogame tipo Need for Speed, por exemplo. Que você tem que vencer as corridas e você tem que equipar seu carro depois para ganhar reputação. Então você vencendo a corrida, você ganha dinheiro, você ganha os números de crédito deles. Na fotografia é a mesma coisa, a gente faz um trabalho porque a gente vai ganhar dinheiro e conforme o nosso trabalho é entregue, essa alegria que o cliente vai sentir ou então a satisfação que ele vai sentir em receber esse trabalho, significa que a gente está vencendo, porque o cliente feliz para qualquer tipo de comerciante já é uma vitória, porque é importante que ele saia feliz com o seu trabalho. E ele saindo feliz com o seu trabalho, ele vai contar para os outros que você é um bom fotógrafo. E você como um bom profissional, você já tem que distribuir seus cartões, dar entrega a cartões, pede para fazer propaganda sua e coisas desse jeito para que você acabe ficando conhecido no mercado e com uma boa reputação. A cada vez que você vai aumentando essa reputação, você vai ganhando mais porque você vai ganhando mais trabalho. Aí você pode ir se equipando, comprando equipamento, comprando câmeras, flashes, essas coisas, que aumenta um pouco mais ainda a sua reputação, porque o cliente vai ver um equipamento bom ali com você. E isso ajuda bastante. Eu vou começar aqui com o fotógrafo que é o tipo mais comum e o mais fácil de se achar hoje em dia, que é o fotógrafo de casamento e eventos. Nessa área de casamento e evento, as fotos não mudam muito. Elas são sequências de cenas e as cenas são sempre parecidas, são festas, às vezes tem um acontecimento ou outro. Mas é basicamente a fotografia mostrando a alegria do pessoal, a união do casamento, a fraternidade das famílias e coisas desse tipo que é o que agrada ao cliente. Todas essas fotos aqui, todos esses fotógrafos que eu vou falar, são fotógrafos comerciais. Dentro da fotografia de casamento e eventos, os preços variam muito. Depende da classe social do pessoal que está fazendo a festa e depende do poder aquisitivo delas também. Às vezes as pessoas moram na periferia, mas tem um ou outro que tem bastante dinheiro também, que pode gastar nesse tipo de coisas. Em bairros mais ricos é mais fácil de comprarem esse tipo de serviço fotográfico, mas mesmo assim acabam pechinchando também. Hoje em dia, todo mundo pechincha. Então esse preço que o fotógrafo vai cobrar depende muito dessa reputação que ele tem no mercado. E essa reputação de que ele é um bom fotógrafo, que ele presta um bom serviço. O preço que você paga para ele vale a pena ser pago, porque o trabalho dele é bom. Então isso vai depender exclusivamente de você e do seu trabalho, de quanto vai ser cobrado. A tabela de preços da Arfoc aqui em São Paulo é a tabela base para quase tudo aqui da fotografia. Num trabalho desse tipo de festa, casamento, eventos, essas coisas assim, esse valor do serviço básico é entregar um CD com umas 200, 300 fotos de boa qualidade. E esse valor é o valor da tabela do Arfoc como base. Depois entra álbum ou outras coisas que vão aumentando esse preço. E você vai ter que cobrar pelo seu serviço, mesmo que seja pouco, você vai ter que cobrar porque você vai viver da fotografia. Então é importante que esse seu trabalho renda alguma coisa para você poder viver e poder reinvestir em câmeras fotográficas depois. O próximo é o fotojornalista. O fotojornalista cobre todo tipo de acontecimentos do dia a dia. Cobria mais. Hoje em dia essa área do fotojornalismo já caiu um pouquinho porque essa matriz da mídia comum que a gente conhecia mudou. Hoje em dia a internet tomou muito do lugar dessas publicações impressas e essas publicações acabaram perdendo muito do espaço. A era de ouro do fotojornalismo foi nas décadas de 70, 80 e 90. Nos anos 90 começou a decair o jornalismo porque os editoriais e os jornais começaram a ir para um outro lado que não deveriam ter ido, mas acabaram indo por eles mesmos. E hoje em dia a gente vê todas essas grandes mídias caindo. Eles vão simplesmente falir daqui a poucos anos. A maioria dos fotojornalistas profissionais, nessa época eles já saíram dessas agências de notícias. As maiores agências aqui no Brasil é Folha Imagem, Agência Globo, a Veja, a Editora Abril tinha um banco de imagens grande, tem ainda. E o Grupo Estadão também tem esse banco de imagens. Então esses quatro são os maiores que tem aqui no Brasil. Acho que são os maiores. E existe um problema sério para trabalhar com esse tipo de banco de imagens dessas grandes aqui no Brasil porque as fotografias do fotógrafo que fazia as fotos para esses bancos de imagens, eles como estavam sendo contratados, essas fotografias que eles fazem são desse banco de imagens, pertencem ao banco de imagens. Eles têm o cadastro do fotógrafo, sabem quem fez, é acreditado quando é publicado, mas a fotografia é do banco de imagens. Se o fotógrafo quiser usar, ele tem que pedir autorização para o banco de imagens para poder usar as fotos que ele tirou. Então esse é um problema desses bancos de imagens, porque essas imagens pertencem a eles. Teve uma vez que alguém falou que eu era recalcado porque eu não tinha trabalhado aqui em Veja, Globo, Folha e coisas assim. Mas essa pessoa não sabe nem do meu passado e nem sabe por que eu não trabalhei nesses lugares ou se eu trabalhei ou não, né? E eu vou contar por que eu não quis trabalhar nesses lugares porque desde os anos 90, quando a editora abriu, Globo, Folha, todas estavam bastante famosas e era o auge do jornalismo, todas essas agências, elas usavam de um esquema muito ruim para o fotógrafo, né? Então o que é esse mesmo esquema aqui de divulgarem o seu nome para você fazer trabalho grátis, né? Então, numa editora abriu, eles tinham assim a coragem de falar para você assim, você vai fazer o trabalho de graça, eles davam um filme, tudo bem, né? O equipamento é seu, eles te davam um filme só e você fazia o trabalho de graça porque o seu nome iria aparecer na revista ou no jornal ou em alguma publicação e o seu crédito na revista já seria o pagamento porque a revista era uma vitrine para você se promover, né? Então, já desde os anos 90, essas grandes agências usam esse subterfúgio para economizar dinheiro, né? Mas isso é uma coisa assim horrível, né? Porque isso é escravidão e a falta de vergonha total, né? Queria que os outros trabalhem de graça, né? E é por isso que eu não quis trabalhar nesses lugares porque eu não tenho como trabalhar de graça, né? Ainda mais para uma empresa gigantesca e nessa época era milionária, né? Era uma empresa muito rica. Então, ficar rico às minhas custas também não dá, né? Eu não posso ajudar os outros a ficarem ricos de graça, né? O fotojornalista é um dos fotógrafos que tem que estar melhor preparado para tudo, assim. Ele tem que saber fazer as coisas direito para que ele seja considerado um bom fotógrafo, né? Ele pode trabalhar muito, mas não ser um bom fotógrafo. E o ser um bom fotógrafo é ser reconhecido pela crítica, né? Especializada. E essa profissão do fotojornalismo é a que mais se parece com o fotoamador, que é onde o tema varia com muita frequência, né? E muitas vezes existem os fotojornalistas especializados em áreas específicas, né? Em esportes, por exemplo, né? Dentro do esporte, ramifica muito ainda, né? Porque tem vôlei, futebol, natação, motocross, corrida de carro, corrida de bicicleta, muito, muita coisa, né? Para a Olimpíada. Então, dentro do esporte, varia muito, muito porque tem muito tipo de esportes. Todos são de ação e cada um é de um tipo, né? Então, cada um desses tipos precisa ter um bom fotógrafo ali para fazer uma foto boa na hora certa, né? E ainda dentro do jornalismo, ainda tem a parte política, do entretenimento, culinária, celebridades, desfiles, e tudo, tudo, tudo que possa se imaginar, que possa ser publicado para uma chamada, para um evento, por exemplo, né? E é uma das áreas em que o fotógrafo precisa estar muito bem preparado para tudo, né? Para ele poder fazer fotografias boas e memoráveis, né? O preço também é usado a tabela do Arfoc como base, né? O fotógrafo documentarista e o fotojornalista, né? Que é mais ou menos parecido, mas o documentarista, ele se foca num tema só, né? Ele se foca naquilo e ele faz um trabalho compreensivo de toda aquela comunidade, por exemplo, né? Ou de qualquer coisa que possa valer a pena documentar, né? Fazer um registro. O Sebastião Salgado é esse tipo de fotógrafo documentarista, né? Ele faz um registro de uma comunidade, de um país, de uma ação, de alguma coisa completa, né? Ele vai em todas as áreas, né? Então, ele fotografa a vivência, as comunidades, né? O dia a dia dessa comunidade, o dia a dia das crianças, das mulheres, dos adultos, né? O trabalho, a comida, a religião, diversão, tudo, tudo culto, né? Então, existem várias coisas que precisam ser registradas dentro de um documentário para que no fim você junte tudo e consiga contar uma história dessa comunidade, né? E consiga mostrar essa variedade de vivências que existem dentro de uma comunidade. Então, esse é um tipo de fotografia que o fotógrafo precisa estar bem preparado, precisa estar bem preparado culturalmente, psicologicamente e bem preparado tecnicamente também, né? Ele precisa pensar em todos os detalhes antes de começar esse trabalho, nesse tipo de trabalho. O valor desse tipo de trabalho depende muito, né? O Sebastião Salgado ganha bastante, sim. Apesar dele ganhar bastante, ele tem gastos altos. Então, às vezes, como ele mesmo falou, né? Às vezes, aperta também. Mas para esse tipo de fotografia, você precisa ter um patrocinador ou ser um trabalho pessoal seu, né? E depois você tentar vender para alguma publicação ou publicar um livro ou qualquer coisa assim, né? Aqui também, a tabela da Arfoc serve de referência também, né? Fotógrafo de documentos. Ainda tem alguns poucos fotógrafos de 3x4, 5x7 que são bons. A maioria, hoje em dia, é nessas cabines automáticas ou mesmo ali no poupatempo já tira a foto na hora com aquela câmarazinha ali digital e acabou, né? Então, esse tipo de fotógrafo já está quase extinto, né? Ainda existem poucos, mas são muito poucos. Fotógrafo de estúdio, publicidade, moda e essa área. Essa é a área onde se paga melhor, né? Aqui, os preços são muito altos porque existem campanhas, né? Então, as empresas que produzem carro, moto, navio, caminhão, perfumes caros, roupas caras, então, elas precisam contratar um fotógrafo de confiança que elas tenham certeza que a fotografia que ele vai fazer, que eles vão pagar caro, saia boa. Mesmo que depois tenha que passar pelo Photoshop e ter o acabamento ainda na fotografia, mesmo assim, essa fotografia tem que sair bem ali, né? E eles não podem perder esse tempo, perdendo tempo com um fotógrafo que não faça um trabalho bem feito, né? Então, essa área é onde se paga melhor, ali onde está no topo, né? Para esses que estão lá em cima e que fazem esse tipo de campanha, né? De lançamento de produtos nacionais, né? Caros e tudo, né? São muito poucos esses clientes que pagam, né? Esse tipo de preço para esse tipo de fotografia. Normalmente, são as agências de publicidade que controlam esse trabalho, né? Que eles recebem das empresas e as agências contratam, né? E esse tipo de trabalho requer a confiança e a amizade com essa agência e fotógrafo, né? Porque eles precisam de alguém que entregue o serviço bem feito, na hora certa e com tudo certinho. Então, por isso, eles pagam bem, né? E quando as agências confiam em fotógrafo X, ali, por exemplo, ela só manda trabalhos importantes para esse fotógrafo, né? Porque elas têm confiança nele, né? No trabalho dele e sabem que ele vai entregar esse trabalho. Bom, os trabalhos que pagam bem são esses lançamentos de roupas, carro, caminhão, moto, joia, perfumes, perfume, bebidas caras, né? E depois, vem esses serviços de catálogos, né? Então, fotografar produtos para catálogos de venda, né? Ou então, sites de venda. Esses pagam bem por causa do volume, né? Cada fotografia não custa tão caro, mas o volume de trabalho compensa, né? E depois, vem caindo, né? Depois, começa a vir essas... Os varejões de supermercado, né? Que também paga mais ou menos. E depois, vem caindo. Vem esses anúncios menores, né? Uns flyers de pizzaria, essas propagandas que distribuem de porta em porta. Tem várias coisas, assim, na propaganda, né? Hoje em dia, não é tão usado por causa da internet, né? Então, usam menos essa propaganda impressa, né? E, normalmente, quem faz isso é uma agência de publicidade, né? Quem passa esse tipo de trabalho. Em bairros, normalmente, são esses birôs de serviços de impressão que acabam fazendo esses flyers de pizzaria, restaurante, menu, essas coisas assim. E usam uma câmera digital, né? E um deles faz a fotografia lá e depois conserta no Photoshop, né? Nessa área também, os valores variam muito, né? A tabela Darfok serve como referência. O fotógrafo cientista. Esses são os fotógrafos acadêmicos, né? Então, a fotografia, para eles, é parte do estudo, né? Da faculdade, o que eles estão fazendo. E serve como suporte para essas pesquisas que eles fazem, né? Esse suporte visual para esse tipo de pesquisas, né? Então, são várias as áreas que usam a fotografia, né? Desde a microfotografia médica, né? Até a astrofotografia, oceanografia, né? As fotografias no oceano, normalmente, eles fazem mais vídeos, né? Mais filmagens. E isso vai passando por todas as áreas acadêmicas. Tanto no céu, no mar, no céu, na física, na química, arqueologia. E várias, várias áreas acadêmicas, né? E para esse tipo de fotografia, né? Para esses acadêmicos da fotografia científica, É simplesmente um registro visual do estudo deles, né? Como um documentarista faz. Mas na academia, você precisa seguir regras, né? Você precisa seguir essas normas acadêmicas na arqueologia, por exemplo, né? Então, para que a fotografia seja válida como referência, como um registro daquilo, Ele tem que ter essas normas juntas, como essas reguinhas, né? Para medir o tamanho, a forma como foi escavada. E várias coisas, assim, que precisam ser seguidas essas normas, senão essas fotos não valem, né? Nesse tipo de fotografia, não ganha muita coisa, né? Porque, normalmente, a fotografia é parte do estudo deles. E é um ou outro ali da equipe de estudantes, mais o professor, que faz as fotografias, né? Então, normalmente, um é responsável pelas fotos e vai registrando. E eles fazem bem feito e tem que lembrar sempre das normas, né? Bom, dá para ver que nessa exposição que eu fiz sobre a profissão e o uso da fotografia, em outras profissões também, é uma coisa bastante ampla, né? Quase todo mundo usa fotografia, né? Isso porque ainda ficou fora várias coisas, né? Mesmo num tribunal usa-se fotografia, né? A polícia científica, muitas, muitas áreas, né? Então, a fotografia está junto com várias outras profissões. E a profissão fotografia em si tem várias áreas que são possíveis de se ganhar dinheiro, né? Possíveis de se trabalhar. Porque a fotografia é uma coisa muito ampla, muito utilizada hoje em dia. Existe o problema de ser muito fácil de ter uma câmera digital, de saber usar a câmera digital hoje em dia, por causa das aulas também. Fica muito fácil fazer foto, né? Então, fica muito fácil qualquer um pegar uma câmera e fazer. Mas é importante fazer muito bem feito, né? Fazer muito bem criada essa imagem, para que essa sua reputação cresça, né? Para que você seja reconhecido, assim, como melhor fotógrafo, como um bom fotógrafo. Ainda tem o foto amador, que é o nosso caso aqui, né? Que a gente não ganha muita coisa, ou às vezes não ganha nada mesmo. Mas, no nosso caso, é mais psicológico, filosófico e fotográfico, né? O fotógrafo amador, bem preparado tecnicamente, faz fotos do que gosta, do que o hipnotiza. Das composições sem o compromisso com o padrão normal da sociedade. Vê ou pensa que vê diferente? Tenta, da melhor forma possível, compor e retirar um pedaço daquela cena presente, da melhor forma possível. E a cada vez que você estuda mais, né? Que esse amador vai aprendendo mais, vai treinando, vai caindo com a síndrome do Antônio Raulino, vai se levantando e vai melhorando sempre, né? A cada vez que sai dessa queda, a forma de se visualizar uma cena, às vezes, muda. É muito importante que você leia, né? Esse processo de crescimento que a gente tem durante a nossa vida e em todas as áreas, esse processo só para se você parar de estudar, se você parar de aprender, né? Se você parar de se interessar pelas coisas, aí a nossa vida começa a parar, né? A nossa idade começa a aumentar e nós começamos a envelhecer. Enquanto você se manter estudando e aprendendo e se interessando pela vida, mesmo que você seja velho hoje em dia, que tenha uma idade avançada, com certeza você vai ter uma vida muito mais feliz, né? Uma muito mais produtiva dentro de uma área, assim, que possa te satisfazer, né? No nosso caso, da fotografia amadora, isso serve para nós como uma terapia também, né? Porque a gente vai tentando fazer uma coisa que a gente nunca fez antes, talvez, e vai tendo essa sensação de satisfação todas as vezes que a gente vai conseguindo fazer uma coisa melhor que a outra, né? E a gente, dessa forma, vai crescendo, né? Isso é para foto amadores, né? E esse parar, esse processo de crescimento, de aprendizado, ele só vai parar se a gente parar de ler, principalmente, né? Livros, existem milhares de títulos, milhares de autores e milhares e vários tipos de livros, né? Desde romance, ficção, história, filosofia, teatro, clássico, modernos. Lembra da aula de cérebro que eu fiz há pouco tempo atrás? Existe no nosso cérebro três partes, o reptiliano, o mamífero e o neocórtex. Esse neocórtex é a parte mais moderna do nosso cérebro, que veio junto com o Homo sapiens sapiens. Esse neocórtex, ele serve para que a gente entenda o abstratismo, entenda e compreenda coisas abstratas que parecem ser abstratos. Então, o que parece abstrato hoje em dia, e não é, é essa nossa vida digital, né? A vida digital, pronta como ela está aqui num browser já feito, num programa feito, ela é fácil de usar, mas para a gente escrever esse programa, desenhar esse programa, ele é bastante complicado e ele usa de um abstratismo também, porque o racionalismo dentro do computador, dentro da vida digital, não é linear, né? Esse racionalismo é não linear. Então, são coisas que não fazem sentido, mas só que dentro do final dessa programação toda, isso faz um sentido, né? E é essa parte do abstratismo que a gente precisa usar dentro desse nosso neocórtex. E a gente só vai conseguir usar esse neocórtex, a gente só vai conseguir evoluir se a gente lê muito, né? Se a gente lê bastante tipos variados de assuntos de livro, né? Principalmente filosóficos, históricos e sei lá, tudo, 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 na verdade. Mesmo que você leia só teatro, coisas de teatro, isso vai te fazer evoluir. Então, é muito importante a gente ler, porque existe uma coisa dentro do nosso cérebro, que é a cognição. Cognição é como a gente interpreta o que a gente está vendo. E eu tenho certeza absoluta que quanto mais você souber, quanto mais livros você lê, coisas que te interessam, e coisas que te interessam mesmo, não quer dizer que sejam os livros que eu leio vai ser bom para você. Então, os livros que você lê, tudo isso vai te fazer com que você enxergue melhor esse tipo de assunto, porque você conhece esse assunto todo e tem essa linha de pensamento, assim, num documentarista de uma história, por exemplo. Se você conhece a história da humanidade, você tem uma ideia muito mais clara de como é a nossa humanidade hoje. Então, por isso é importante ler, né? Porque a gente acumula todo esse conhecimento para que esse nosso neocórtex aqui se desenvolva e a gente consiga ter essa cognição do abstratismo, que é uma parte que ainda falta para a gente evoluir. E é importante que a gente leia muito e, principalmente, quem é fotógrafo, quem quer ser fotógrafo, é muito importante ler. Bastante tipos de assuntos diferentes e tudo, né? Você sabendo, aprendendo e sabendo, vai ser muito mais fácil para você. Tenho certeza disso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou, comente no final do vídeo, compartilhe, favorite e se inscreva no canal também. Obrigado e até o próximo vídeo.